Aquilo não tem condições. Falta de segurança. Nós temos a falta de quatro professores. É ministro. O presidente da República aparece quando quero. A TV URAGÁ terá um novo programa denominado RADAR ESCOLAR. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz botar qualquer semente. Um espaço reservado para quem aposta e defende uma educação de qualidade e irá ao ar todas as sextas-feiras. Num ambiente de 109 estudantes, apenas duas pessoas aprovaram. Eles vieram, inauguraram computadores novos. À noite, você vê como é que são bandidos. Na casa da noite da 9ª voltaram com uma carrinha, recolheram todos os computadores novos, deixaram os computadores antigos e levaram-os fora e embora. No RADAR ESCOLAR, mostraremos o retrato das escolas do país. Estaremos abertos para opiniões e sugestões da sociedade e você é o nosso convidado. Em relação aos cortes de banho, entrei e ouvi que aquilo não tem condições. Falta de segurança. Tem muita delinquência. Muitos milhares que nos assaltam. Estimula a 10-7. Temos que esperar até 10 a 6 para assistir uma aula em que o professor aparece quando quero. Tem alguns professores que não entram mesmo na sala. Se eles vêm a passar e não entram na sala, é muito normal isso. É numa cara. Ele é alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. O problema não está sendo resolvido porque a ministra é alguém muito arrogante. Estão levando à loucura o país que a gente ama. Uma produção e realização da TV URAGAR com apoio do Jornal URAGAR. Legenda Adriana Zanotto